Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje traz algumas curiosidades, palavras difíceis. E a primeira palavra difícil é acrimônia, sinônimo de azedume e mordacidade. Vejamos o exemplo numa frase. Depois da inevitável acrimônia inicial, não houve discussões ou episódios dramáticos e com o tempo eles até voltaram a ser amigos, a ponto de comparecerem juntos novamente aos torneios para me ver jogar. Então, inicialmente, eles não se deram bem. A segunda palavra é capcioso, que é sinônimo de enganoso, de manhoso e ardiloso. Vejamos o exemplo numa frase. A divisão das duas equipes foi feita assim por Magalhães, que queria o soldado presente no terreno mais capcioso pelo qual teriam de passar, justamente para ver como é que ele se portaria. Tão capcioso, algo então que procura confundir para levar ao erro, um caminho então enganoso. Mais uma palavra, corolário, que é sinônimo de resultado, conclusão e consequência. No exemplo, temos a fonte única da produção e do seu corolário imediato. O valor é o trabalho. Então, corolário imediato, resultado imediato, consequência imediata. Mais uma palavra, efluvio, que é sinônimo de perfume e aroma. No exemplo, temos, onde pisa um pé, fica muito tempo um efluvio, fica muito tempo um aroma. E empedernido, que é sinônimo de petrificado, duro e inflexível. No exemplo, Michael, com o rosto empedernido, não disse nada. Então, o rosto dele estava petrificado, inflexível. Flexível.